Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo O Rio Doce E os MC do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano Só que se acusar o sino da imortalidade Eu virei o saltitão Isso que você não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Eu sou o trapzá Eu mando umas rimas E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama? Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha vans no meu kit Eu uso raio de binge, eu bebo os calpites Minha mãe me deu o aparelho, eu virei o que eu dou mal Aqui, isso aqui, tem que ter em kit Você só bebe escola e no fundo, eu vou preocupar com beat É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia Então fica com seu beat que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro É barco incapaz, desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom, antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recute, não segui, não segui disso E é por isso que agora a Noura não vai tomar dois Você não serve pra CMC, vira blogueira Jora na sua derrota, lá para os seus seguidores E volta, 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 volta Volta para o voto, que o voto não sou meu E não, volta pra câmera Meu voto é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você voltar MC que não marca mais, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro E volta, 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 que meu time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por seu irmão E ser pacto de grande Tira o pato do lado igual Bugs e creeps Mas tudo tô dominando, mano Todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um cat Não te bota no crente com o beat Então só volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Igualzinho a beat Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Faz a linha emicida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Igualzinho a beat Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na cama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão me banca e anda Mas eu provo que o hip hop realmente é só caminho Tô não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Aê, mas tu não sabe que pra mim cê é só um sequela Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso Como mano uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação agora cê já pode me atacar Falando do passado que faço e agora cê tá louco Tudo né, isso tudo eu só estudi mais um pouco É, panela na cabeça eu tô sempre gritando ideia Mas sabe que agora eu posso que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê, você não sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é mais um deserto Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê, você não sabe o que tá só de fato Porque espera de mim Só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um barro é de um cuzão Mas não tem ponto de vista Numa guerra onde ninguém passa visão Aê, você não sabe o que tá no chão Você e a mídia, toma no chão, tá tudo certo Mas sabe parceiro nesse beat que eu tô bem Você quer passar visão com a lupa do cante, tô bem? Aê, você não sabe o que tá no chão A gente está na desama O alubado, a adultura Aí eu tô em mar, Eduardo Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, o poeta morto Sabe por que eu tenho foi em conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse conforto Aê, MC, tem intensa MC, tem compensamento, um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho o que extinta Pra você não ter conteúdo, você só fala beça Aê, fala como a pensa Nada que me pensa Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários estão falando pra caralho Eu sou o L, cavalo, então espera minha vez Eu sou a polícia parada, sabe que eu não boto de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap, eu sou a rainha Eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também natalho é insábio Quando eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ser você me pegar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sai, né Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa minha coroa da mente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Então, minha senhora me acompanhe Não manda a decorada de perder na brinda mãe E não, nem essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe E o HD mudou de rota É melhor em sério Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas O J Fox Mais rápido que você Calma, calma, calma Calma Nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daí é César o que é de César Estilo, acaro, boleias, rimas Acabando, triscitando, apitando Fui aquilo que desejo está trabalhando Você não tá pensando Vem o que eu tô te pensando Falar de nacional Vou ter que explicar o que é esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Já tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu não sei Sabe que eu sempre tô voltando Pra ser pente arrombado Ei, você tá achando Que eu vou ser diferente Quando você sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu Sempre você sou um pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra ficar Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Eee Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar para isso de roda Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão Se a HB esquecer do papel tem nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional tentando por ser morrano Os homens já fez Desenvolvando o pau As derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganhando É questão de exaltar Não é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo Mano você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soulja Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito e avante Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio Tamo junto É nóis Falou